Salve progressistas, eu sou o Clayson. O vídeo que eu vou trazer aqui pra você, ele viralizou na internet exatamente porque ele é muito engraçado, porque ele traz uma resposta das cacicas. Sim, existe cacicas. Elas são responsáveis por uma tribo indígena e a Cátia Abreu, numa pré-campanha, ela procurou fazer uma campanha de arrecadação de roupas pra essa tribo. E elas ficaram realmente bem revoltadas com esse negócio. Mas a resposta, mesmo sendo uma resposta engraçada, mesmo sendo um caso que é curioso e engraçado, ele traz uma série de símbolos. Ele tem um ato simbólico que é muito mais profundo do que simplesmente a graça que ele tem. De fato, você vai assistir. E se você não viu esse vídeo ainda, você vai achar engraçado. Mas eu queria que você ficasse aqui no vídeo pra que eu explicasse pra você quais são os pontos importantes pra gente refletir a respeito disso que aconteceu agora nesse final de semana. Antes, porém, de trazer o vídeo, você sabe, sempre lembrando pra que você dê o like aqui, especialmente você que já conhece o nosso trabalho, que tá todos os dias aqui com a gente. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Então eu peço pra que você dê o like e se não é a primeira vez que você está aqui, mesmo se é a primeira vez, eu quero pedir pra que você se inscreva no nosso canal. Nosso canal é um canal independente e é um canal da linha progressista e nós precisamos, sim, a gente precisa fortalecer o trabalho de canais progressistas. Esse canal aqui e vários outros canais que estão aí numa luta diária, numa batalha pra poder levar uma comunicação um tanto quanto diferente do que a gente tá vendo por aí. Vou trazer esse vídeo da Cátia Abreu com as respostas, com a resposta, na verdade, das cacicas e a gente volta daqui a pouquinho. Minhas queridas amigas, bom dia. Tô falando aqui diretamente da estrada de Arraias para Taguatinga, que eu tô fazendo as minhas andanças por aqui na pré-campanha, atrás de apoio para o Senado Federal. Mas eu queria fazer um pedido a vocês que vocês pudessem me ajudar a juntar roupas usadas pra que eu possa dar para os índios craos. Eles são os índios trabalhadores, plantam roça e as mulheres estão muito empobrecidas e pode ser roupa simples, camiseta de propaganda, roupa de criança que seus filhos não estão usando mais, o que vocês puderem doar, lençol velho, toalha, vocês, por favor, juntem pra mim pra eu levar para os craos. Eu prometi as cacicas, lá tem quatro cacicas que são mulheres comandando os índios e eu queria muito poder dar essa contribuição. Quando a gente for entregar, nós podemos até ir juntas, fazer uma comitiva e chegar até lá. Os craos, eles ficam lá no norte do estado e em Itacajá, entre Itacajá e Goiatins. Valeu? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou eu, Cacique da Aldeia Sol. Eu quero responder uma resposta da pré-candidata, Cátia Abreu. E nós, craos, precisamos ter o direito mantido, garantido na Constituição, em 1988. Nós precisamos, saúde, saúde que está precário, nós precisamos da educação que está precário, nós precisamos de água limpa, serrada em pé. Isso que nós temos que, esses candidatos que quer só acabar com os craos, com a terra dos craos que está aí sendo candidato, cadê uma topimba que ia fazer a nossa área acabar. Então, Cátia Abreu, você é candidato, você é estudado, mas tem muito crao que não fica pedindo roupa velha assim, não. Nós temos algum dinheirinho que nós trabalhamos para comprar nossas roupas novas. E vocês, que você quer uma doação, você não tem vergonha de carregar roupa velha, não, Cátia Abreu? Quantos dinheiro que o governo, que vocês, como senador parlamentar, que ganham a emenda, cadê vocês? Vocês só aparecem quando está sendo candidato, para você enganar os índios, e depois fazer lei contra nós, contra nós indígenas do Tocantins, que eu já presenciei suas palavras, e seus documentos, na lei, para nós, craô. Então, eu acho que você precisa pensar mais, porque não é todos caciques, craô, que apoiam você. Aqueles que não sabem entender, que apoiam você, você engana com qualquer coisa, e fala que está ajudando. E fica falando negócio de roupa velha, não é isso, não. Se você tem o dinheiro, por que você não dá coisa nova? Ele não precisa só de roupa, ele precisa de várias coisas. É engraçado, porque a resposta é espontânea, um murro na cara. Olha aqui, a gente não precisa de roupa velha, que não, a gente tem condições de comprar essas roupas aqui, mas quais são os pontos, que eu considero fundamentais, para a gente refletir? Em primeiro lugar, são as cacicas. Veja bem, até bem pouco tempo atrás, eu nem sabia que havia feminino de cacique. Sim, o feminino de cacique é cacica. E as cacicas, as responsáveis, a gente está vendo aí, por que elas são as cacicas. Por que elas mandam lá na tribo? Porque você vê que são mulheres de fibra, mulheres que estão realmente à frente. E isso se deve a alguns fatores. Nós tivemos aqui, durante a pandemia, nós tivemos a morte de muitos caciques, de muitos chefes de tribo, de covid na pandemia. Eles foram infectados, o homem branco, vamos colocar assim, levou a doença para as tribos, e obviamente, até pelo fato de eles não terem muitas defesas, muitos mais velhos morreram. Então, ainda não tem estudos sobre isso, até acho importante que esses estudos apareçam, mas nós tivemos uma verdadeira, um massacre, vamos dizer assim, dos caciques, especialmente dos indígenas mais velhos. E a gente tem que levar em consideração que os indígenas, eles têm uma cultura que é oral. Então, eles passam o seu conhecimento de forma oral. Quando você tem a morte de um cacique, quando você tem a morte de um pajé, quando você tem a morte de um indígena mais velho, você indiretamente está, ou diretamente até, você tem também a morte de parte substancial daquela cultura. E a gente deixou isso passar, a gente praticamente não teve noção realmente do que de fato aconteceu, o que é uma pena. Uma outra questão, é o que está acontecendo ainda com as tribos indígenas no Brasil. Nós tivemos uma situação de descalabro, nós tivemos assim, um desmonte das políticas públicas voltadas para os povos originários, que estão praticamente abandonados. Não é novidade. Bolsonaro, na sua campanha, ele já havia adiantado isso, né? Tem aquele famoso discurso que ele fez na Hebraica, em que ele se referia a pretos quilombolas como animais, né? Ah, tem um sei quantas arrobas. Ele dizia que nunca mais ia ter demarcação de terra indígena, como se isso fosse um crime, como se isso realmente trouxesse algum problema para o país. E, paralelo a isso, ele deu margem para que nós féssemos garimpeiros, pecuaristas, grileiros, essa invasão em terras indígenas, que a gente viu aí, inclusive com imagens chocantes, dos garimpeiros atirando, matando indígenas, crianças e tudo mais. Então, o que vem acontecendo sobre o governo Bolsonaro é uma vergonha que não tem tamanho, né? Para dizer pouco, para usar um eufemismo aqui. Porque, na verdade, eu considero crime. E eu considero que, para arrumar uma situação como essa, nós poderemos levar décadas. A outra questão é essa situação de nós termos mulheres à frente, com fibra, com garra, e, acima de tudo, com muito conhecimento de causa. você percebe que a cacica, ela fala claramente, fala, o que nós precisamos é que vocês façam leis que possam realmente mudar a nossa vida ou que possam nos trazer proteção. Porque nós estamos à mercê. E é uma verdade. Você percebe a visão, o conhecimento, a sabedoria dessa mulher. Porque ela fala, não, a gente não quer roupa velha. A gente quer que, quando vocês estejam lá, políticos, que vocês façam leis que possam trazer proteção para a gente, para as nossas terras, para a nossa vida. E essa, eu acredito, essa visão que, olha, veja bem, é uma visão, eu considero muito madura, é uma visão que falta, inclusive, para cidadãos. Porque isso é o exercício de cidadania. É você entender o que os políticos estão lá para melhoria de vida da população. Não simplesmente para defender uma ou outra besteira qualquer, ideológica, imbecil. Então, essa situação como um todo, ela traz um ensinamento espetacular. Eu realmente fiquei, assim, boquiaberto de ver a sabedoria, o conhecimento, a fibra, a garra. E, acima de tudo, o quanto que se escancara a ideia da política no Brasil. Aí você vê lá a Cátia Abreu fazendo a sua pré-campanha, toda feliz e tal, dentro do seu carro, andando para cá e para lá. Não, vamos fazer uma campanha, né, até usando o nome da tribo e das cacicas para poder se fazer ali como aquela que vai fazer o bem, que vai levar o bem e tudo mais. E não é nada disso. Veja bem, esse vídeo não é para falar mal da Cátia Abreu, tá? Mas é óbvio, é uma situação que envolveu a Cátia Abreu. Eu estou aqui analisando essa situação. mas aqui a simbologia do vídeo, ela traz especialmente uma visão também do que é o político, o político brasileiro. Essa política que deixa de ser política propriamente para ser politicagem. Essa politicagem muitas vezes sensacionalista, esse populismo barato, essa coisa de se fazer de, sabe, de bonzinho, mas que por trás está prejudicando, está acabando com a vida das pessoas. Olha, eu acho até que você possa ter tido outras conclusões e possa ter pensado em outras questões na análise de um vídeo como esse, além de você ter dado as suas risadas aí. E por isso, eu peço para que você escreva aqui no seu comentário o que você tira de conclusão a respeito de tudo isso. Qual é o seu pensamento a respeito disso para que a gente possa utilizar um vídeo que viralizou por ser engraçado, mas para que a gente possa por intermédio desse vídeo pensar o nosso país. Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é fundamental. Outros brasileiros como você podem acompanhar esse vídeo também. E a gente sempre pede para você que chega no final do vídeo para que você se inscreva no nosso canal porque a sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. é fundamental para o nosso trabalho. E você pode nos ajudar. Você pode ser um membro do canal. Você pode nos ajudar com o Apoia-se. A gente sempre pede para você nos ajudar. Se você estiver em qualquer lugar do mundo, você pode nos ajudar com o Paypal ou mesmo com o PicPay e também com o Pix. Porque o Pix é a facilidade. Você pode pegar o seu celular agora e fazer uma doação aqui para a gente de qualquer valor. Qualquer valor pelo Pix. E nós estamos precisando no final de mês a coisa está realmente complicada e a gente precisa da sua ajuda. Então, você que chega até o final do vídeo, se você puder, claro, e se você quiser, a gente pede para que você nos faça essa doação pelo Pix. Bom final de semana, um grande abraço, até a próxima. tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti